Porque o que posso ser nesse mundo é poeta, porque traduzo em palavras toda a minha verdade que invento, porque quando menino eu olhei no olho da rua e vi uma estrela numa poça de lama, porque eu mergulhei na poça e apanhei por isso, porque havia um beco e um curral, e ouvi uma borboleta pousada serelepe no estrume de vaca, porque minha avó tinha uma sacola de palha cheia de bolachas.